Olá, mais uma polêmica envolvendo as novelas da Globo e a sociedade brasileira. Depois de irritar a população negra pela falta de representatividade em Segundo Sol, o autor João Manuel Carneiro causou revolta em lideranças da Ubanda no Brasil. Uma cena exibida num capítulo mostrou a vilã Laureta Adriana Esteves acendendo velas para os orixás, fazendo oferendas, pedindo para que eles continuassem apoiando a maldade da vilã. A sequência da novela foi vista por religiosos como uma ofensa à crença. Muitos Ubandistas no Brasil inteiro se revoltaram e foram às redes sociais detonar a forma com que a Globo mostrou a religião deles. Segundo a Globo, é apenas uma representatividade da novela, uma forma como Laureta, que é uma personagem do mar, desequilibrada, é uma forma com que ela vê a religião, já que ela pensa que todos vão apoiar sua maldade, seus atos maus, e assim ela fez sua oferenda, achando que sim, os santos dos céus, os santos orixás, podem sim abençoar suas maldades. A Globo também fala que isso não representa a forma com que o canal vê a religião, vê as religiões, e sim uma forma livre, literária, sobre a personagem Laureta. O autor também falou a mesma coisa, que segundo uma novela, pode sim um personagem fazer atos de mal, tratar a religião de forma desequilibrada, de forma distorcida. E você, o que é que você acha? A personagem de Laureta ofendeu sim, os orixás, ofendeu os humanistas, ofendeu a religião ou não? Já por se tratar de uma obra de ficção livre, onde o autor pode brincar, a personagem apenas fez uma coisa de uma personagem má e desequilibrada. Deixa seu recado, deixa seu comentário, curte nosso canal, até o próximo vídeo, deixa aí um like, bloco social. Tchau! Tchau!